Tribunal Superior Eleitoral mantém cargo do prefeito de Russas no interior do Ceará. Raimundo Weber de Araújo, prefeito de Russas, município do Ceará, foi eleito em 2016 com pouco mais de 47% dos votos, mas tomou posse no cargo por meio de um eliminar porque teve candidatura contestada pelo Ministério Público Eleitoral. Ao analisar o caso, na sessão plenária desta terça-feira, o colegiado do TSE aceitou o recurso do candidato contra a alegação de rejeição de contas apresentada pelo Ministério Público. Com a decisão, o prefeito continua no cargo.